Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E a escola do Leozinho que mandou os alunos fazer uma experiência de plantar o feijãozinho no copinho Aí cada aluno ficou com uma incumbência E a do Leozinho era de deixar o feijão dentro do armário escuro pra ver como ele crescia sem luz Aí menina, o feijãozinho começou a crescer todo branco, pálido, todo sem vida Aquilo foi me deprimindo, falei, quer saber? Dane-se a experiência, peguei o brotinho de feijão, tirei do armário e botei no sol Ah, parece uma louca, né? Não, sério, não tava aguentando ver aquilo, né? Aí semana passada o Leozinho foi entregar o resultado O pé de feijão dele tava todo verde, bonito A professora ficou brava, o Leozinho falou que a culpa era minha A fulana ligou pra mim, você acredita? Ligou falando que eu tinha estragado a experiência, que não sei o que Falei, desculpa, miss, me apeguei O que eu posso fazer? Não tive coragem de deixar o brotinho lá no escuro, sofrendo dentro do armário Não, porque aquilo era praticamente um calabouço, concorda? Enfim Aí amanhã o brotinho vai fazer um mês de vida Eu tava pensando em fazer uma festinha de aniversário pra ele O que vocês acham? Ah, parece uma louca, né? Não, sério Aí foi falar pro Rô que eu tava pensando em fazer uma feijoada pra comemorar Ele falou, você tá louca, né, Sam? Você vai cozinhar um monte de feijão pra comemorar o aniversário de um feijão? É praticamente um genocídio, né? Aí virei pro Rô e falei, quer saber? Então esquece a feijoada e a gente faz só um churrasco, que tal? Não, porque daí a gente salva os feijõezinhos Mais do porco, eu ainda não tô pronta pra abrir mão Sandra, meu nome é Sandra Tchau, tchau 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 Tchau